Olá você do signo de escorpião, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a sua leitura das cartas e da café mancia para o mês de março de 2021 vamos ver quais são os conselhos, avisos e previsões aí das cartas e da café mancia para o seu mês vale lembrar gente que essa é uma leitura geral para várias energias, várias pessoas pode ser que o que sai aqui não bata com o seu momento atual se isso acontecer eu sempre, sempre recomendo que você dê uma olhada no seu signo ascendente e no seu signo lunar aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um outro vídeo tá onde eu ensino vocês a consultarem de forma rápida, simples e prática qual o seu signo ascendente e o seu signo lunar vamos lá, vamos começar então com a nossa leitura começando com a casa do pessoal você que está chegando agora no nosso canal aproveita e já se inscreve deixa o seu like, comenta e compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam estar recebendo ele também, tá certo? no pessoal, eu vejo alguns desafios sendo apresentados para você, tá? só que esses desafios eles são superáveis, são desafios que você consegue com ânimo com força de vontade, com alegria, principalmente com alegria e com alto astral você consegue ter respostas positivas acerca desses bloqueios, dessas dificuldades que vão se apresentar no mês de março no pessoal para vocês, tá bom? leve tudo, encare tudo com muito alto astral, muito ânimo não deixe se abater diante das dificuldades e nem se desmotivar, tá? a sua motivação vai ser muito importante para você vir a vencer, a superar todas as barreiras novidades, coisas inesperadas também podem chegar para você notícias também podem chegar para você nesse mês de março, tá bom, gente? vamos lá para a casa do dinheiro, você do signo aí de escorpião muita atenção, tá? muita atenção a esse mês é um mês de não fazer gastos excessivos de controlar a impulsividade, tá? fazendo isso você tende a ter um mês bom e positivo no dinheiro é um mês onde vocês precisam estar atentos, atentas aqui com os gastos, né? que vocês fazem por exemplo, você gosta de determinada coisa você gosta de comer algo bem, né? algo bom fazer as compras do mês para você só vai se tiver determinado item muitas vezes você precisa cortar alguns gastos aí cortar alguns itens aí para que você possa economizar e de certa forma ter, né? uma fluidez melhor do dinheiro para vocês e vocês poderem aplicar em outras áreas em outras questões, tá bom? cuidado aí com também com roubos também nesse mês de março mas eu digo para vocês fazendo tudo direitinho tudo nos conformes as coisas tendem a dar certo na parte financeira no dinheiro para vocês nesse mês, tá bom? pensar duas vezes antes de gastar controlar de forma desorganizada controlar, ter um controle maior fazer um planilha de gastos muitas vezes é também bom para vocês, tá bom? casa da comunicação olha só eu vejo aqui vocês se expressando bem falando bem essas essas comunicações esse mês podem ser favoráveis para vocês conseguirem um trabalho um emprego um negócio fechar um negócio fechar uma parceria então use muito o seu poder de comunicação de falar de falar o que você sente também para poder ajudar você nesse mês, tá bom? cuidado não se entre em fofocas não se entre em picuinhas ou muitas vezes assuntos conversas negativas tá bom? procure se positivar ao máximo se afastar se distanciar de conversas e coisas negativas você sabe o que são conversas negativas, né? fofocas as intrigas falar mal de outras pessoas isso tudo aí você tem que se distanciar se afastar na casa da família vamos lá olha só é um mês onde muitos de vocês vão estar muito mais carentes, né? do contato familiar da proximidade com a família com os parentes muitas vezes vocês vão estar saudosos saudosos com algum parente que já se foi pode ser um mês onde completo aniversário de morte falecimento de alguém que passou pela sua vida de algum familiar de algum parente que você gostava muito de certa forma você ficando um pouco triste tá? vamos mudar aí o ânimo tá? vamos vamos ter fé sim ter fé que o seu parente a pessoa amada está num bom lugar está num descanso sim, tá bom? vamos emanar as melhores energias para essas pessoas muito cuidado com a impossibilidade né? com na relação no no lado familiar também ciúmes excessivos de pessoas da família tá bom? pode ter nesse mês também lazer e prazer lazer e prazer sai aqui, ó dizendo pra você o seguinte é um um mês bom pra você fazer algumas atividades ao ar livre uma caminhada um passeio no parque mas em muitos casos vocês vão estar preferindo mais ficar na de vocês estudar ler um bom livro é tirar um final de semana um domingo pra você realmente de fato descansar tá? em alguns momentos vocês vão sentir aquela vontade de sair de caminhar de fazer uma caminhada de praticar uma atividade ao ar livre mas também em outros casos aqui principalmente no final de semana vocês vão dar prioridade que é a dormir um pouquinho mais a descansar ler um livro a estudar essas são as os lazeres e diversões de vocês pra esse mês de março tá bom? na casa da saúde e bem estar eu vejo que vocês nesse mês de março principalmente os homens vão ter cuidado com a saúde de vocês tá certo? tá passando por algum problema de saúde tem que ir ao médico tá bom? muitas vezes o homem é muito resistente a fazer exames a se consultar mas vamos cuidar da saúde esse mês tá bom gente? não somente os homens mas também as mulheres tá certo? muito cuidado também com acidentes com estradas você que vai dirigir em chuva tá? muito cuidado com acidentes de percurso é o mês onde vocês devem estar mais atentos aí a saúde de vocês sem sombra de dúvidas e principalmente ter uma atenção em passeios em viagens em estradas tá? cuidado com acidentes também tá certo? vamos lá em amor e relacionamentos no amor e relacionamentos olha eu vejo novos começos no amor pra muitos de vocês tá? aqueles que estavam solteiros solteiras conversando conhecendo pessoas novas relacionamentos que já tem um tempo né? se firmando cada vez mais muitos de vocês aí havendo a possibilidade de nesse mês ter né? notícias fazer exames de gravidez e dar resultados positivos olha aqui a a carta da criança tá bom? isso fortalecendo mais a relação dando mais proximidade a família crescendo aumentando né? isso trazendo os frutos da relação de vocês e é um mês muito positivo aqui principalmente pra conhecer pessoas novas pra interagir pra conversar pra paquerar tá bom? muito cuidado também com a ansiedade nos relacionamentos certo? você que é ansioso ou ansiosa cuidado aí tá bom? que isso pode prejudicar a relação de vocês casa da transformação transformação qual a grande transformação? a grande transformação é mudança é atitude é agir é não se deixar ficar parado somente esperando as coisas fluírem no tempo certo ah eu quero que as coisas aconteçam no tempo de Deus na minha vida as coisas acontecem sim no tempo de Deus na sua vida mas muitas vezes é também preciso você pegar as rédeas da sua vida e não se basear somente por outras pessoas tá? muita gente aí pode querer dar pitaco na sua vida dar palpite mas você tem que assumir as rédeas da sua vida movimentar a sua vida muitas pessoas aqui que estão vendo esse vídeo vão estar estão com a vida parada em muitas áreas e deixando se controlar por outras pessoas é preciso tomar as rédeas da sua vida a grande transformação é essa é se movimentar é ter atitude é não dar ouvidos a coisas de outras pessoas a palpites a opiniões né? cada um fica com a sua opinião você fica com a sua e toma as rédeas da sua vida casa da viagem olha só viagens está favorável viagem para conhecer pessoas viagens para fazer novas amizades ou até mesmo para visitar um parente um amigo alguém importante para você tá bom? é um mês onde vocês podem sim fazer planejamentos pensar em novos novas viagens no futuro também e se organizar tá certo? para o sucesso e carreira parte profissional vamos ver o que as cartas tem para falar para vocês olha só é um mês bem difícil bem delicado pode surgir algumas fofocas no ambiente de trabalho de vocês tá certo? pessoas que se dizem é seu seu parceiro sua parceira seu camarada lá do trabalho tá? não é idealize muitas amizades assim tenha poucas amizades e somente pessoas que você possa confiar caso contrário você vai se arrepender de algumas amizades mal feitas aí pessoas que podem estar aí planejando coisas contra você também esse mês na parte profissional muito cuidado com puxadas de tapete com discussões no ambiente de trabalho tá? com inveja com intrigas é muito importante vocês focarem no trabalho de vocês sim sem prejudicar ninguém sem querer o mal de ninguém tá certo? é um mês onde vocês podem se fazer parcerias mas é aquela coisa saiba separar bem as coisas trabalho é trabalho vida pessoal é vida pessoal não deixe também que as outras pessoas do ambiente de trabalho possam estar querendo aí atrapalhar a sua vida pessoal tá certo? nada de levar também coisas do trabalho pra sua casa pois isso também pode prejudicar atrapalhar você a sua vida das suas coisas tá certo? saiba dividir cada coisa projetos futuros para os projetos futuros olha só nós temos aqui então vocês se planejando de forma consciente de forma objetiva clara acerca dos seus projetos futuros trabalhando em prol deles tá? sabendo esperar o tempo certo das coisas acontecerem se você quer fazer uma mudança de casa quer mudar cidade, cidade, estado talvez esse não seja um momento talvez seja um momento de se planejar de ver se realmente você pode fazer essa mudança né? pra mais depois tá certo? se organize primeiro faça mudanças né? sempre quando você tiver a certeza que tudo vai dar certo tá? não haja por impulso tá certo? então os projetos futuros eles trabalham muito nessa questão aí pra vocês terem calma cautela não irem com muita sede ao pote pra realizar tá? e principalmente mudança de casa mudança de lugar de cidade vá com calma pode não ser esse o momento pra você fazer essa mudança tá certo? a casa da espiritualidade vamos ver o que que a espiritualidade vem falando pra vocês olha só a espiritualidade vem reafirmando com vocês o compromisso de amor de carinho de cuidado mas é preciso muitas vezes ter entrega entregar o seu coração entregar as suas as suas metas os seus sonhos os seus planos pra espiritualidade tá? pedir a Deus que abençoe fazer suas orações se equilibrar vai ser muito importante pra que você possa resolver qualquer assunto na sua vida a espiritualidade ela vem trazendo aqui essa mensagem de luz de harmonia tente se tranquilizar diante de certas dificuldades principalmente você que está vivendo uma dificuldade na relação no amor tá certo tenha esperança tenha fé que as coisas vão mudar procura sempre ter um equilíbrio um equilíbrio energético não deixar vamos dizer assim se impressionar muito com determinadas coisas que acontecem tá bom pois você vai ter sim um amparo espiritual que você tanto necessita nesse mês de março muito bem vamos lá agora para a nossa café mancia vamos ver o que foi que se formou aqui na nossa xícara o que foi que foi marcado muito bem olha só é um mês de amor tá é um mês de amor é um mês está aqui marcado o coração é um mês de amor de equilíbrio entre o amor e a razão é um mês onde vocês devem se equilibrar muito tá bom não deixar as tristezas né do trabalho da vida do das interações com as pessoas atrapalharem né as tuas metas os teus objetivos tá você vai atingir muito êxito nesse mês mas você tem que ter um domínio controle maior também muitas vezes é você tem que desenvolver coisas novas na sua vida não ficar somente esperando 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 as coisas mudarem tá tem que ter atitude é um mês para aquelas pessoas que trabalham com vendas online ou se não trabalham quem sabe é uma oportunidade vai ter uma oportunidade pra vocês trabalharem com algo online com vendas com marketing com alguma coisa aí pra esse mês de março tá bom até mesmo começar algo novo nessa área aí ter ideias novas também tá certo é o mês aqui que eu vejo que vai ter muito trabalho muita cobrança também pra vocês não se deixar bater diante das cobranças e muito importante saiba dividir o seu tempo o seu tempo né o seu horário seus horários tá bom ter um um horário pra cada coisa vai ser muito importante pra vocês nesse mês de março bom gente é isso aí espero que vocês tenham gostado dessa leitura se você gostou deixa aquele like comenta compartilha e principalmente se inscreve no canal pra ajudar o canal crescer cada vez mais gratidão a cada um de vocês que acompanharam até aqui esse vídeo que gostaram que se inscreveram né eu desejo a todos vocês um excelente mês de março muita saúde muita paz muita alegria na vida de vocês gratidão e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau até mais tchau